Você tem direito a RPV? Você entrou na justiça contra o INSS? Ganhou a sua ação? E agora você está aguardando o seu RPV, que são referentes a retroativos atrasados de forma mais popular? Justiça libera cerca de 2,1 bilhões de atrasados a pensionistas e aposentados do INSS. Este valor corresponde à revisão de benefícios, revisão de aposentadorias, no caso, auxílio-doença, pensões e data de pagamento depende dos tribunais regionais federais, os TRFs da sua região. Certo? Aposentados e pensionistas do INSS que entraram na justiça vão receber um total de 2,1 bilhões em atrasados neste mês. Esse é o total liberado pelo Conselho de Justiça Federal, para quem teve concessão, revisão de benefício previdenciário ou assistencial por meio de uma ação judicial. O valor corresponde a 99.709 processos que tratam de revisões de aposentadorias, auxílio-doença, suspensões, entre outros benefícios, de mais de 130 mil beneficiários. No total, foram repassados cerca de 2,5 bilhões aos TRFs, que são tribunais regionais federais, para quitar ações de 167,2 mil processos com 208.773 beneficiários. A maior parte de 2,1 bilhões é para assegurados da Previdência Social. Os depósitos serão feitos conforme o cronograma de cada Tribunal Regional Federal da sua região. O montante se refere a RPVs, que são requisições de pequeno valor referente ao mês de fevereiro. Os RPVs são pagamentos atrasados de até 60 salários mínimos, ou seja, hoje, R$ 84.720. E eles são pagos em ações propostas no Juizado Especial Federal. Os atrasados que superam esse valor são chamados de precatórios. Para os beneficiários receberem este pagamento, o processo precisa ter sido finalizado, sem possibilidade de recurso do INSS, o chamado trânsito julgado. Também é necessário que a Justiça já tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou atuação do processo. Quem entrou na Justiça contra o INSS e deseja saber se estar entre esses lotes de pagamentos, autorizado neste mês de março, referente ao mês de fevereiro, deve consultar o seu advogado responsável pela sua ação, entrar no portal do Tribunal Regional Federal TRF da sua região, com o seu CPF, o número do seu processo, com data da emissão da ordem de pagamento. Basta procurar essas informações também, através do site oficial do TRF da sua região, referente a RPVs. Então, são todos os seis TRFs que estarão disponibilizando, de acordo com as datas previstas no TRF da sua região, seguindo cronogramas de cada um, que é de forma diferente, todos os seis estarão disponibilizando esses pagamentos e vocês devem entrar em contato com o TRF da sua região. O TRF 1, o TRF 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Está na descrição desse vídeo, para que vocês leiam, para que vocês busquem, de repente, o TRF da sua região e lá você descobre que você já tem o seu direito ao seu RPV, certo? Também está aqui, na barra desse vídeo, que é o endereço com o link do TRF. Porém, basta você mudar o número do TRF para ter acesso ao TRF da sua região. Exemplo, o TRF 1, mas se o TRF 2 é o da sua região, basta você substituir o número 1 pelo número 2 e você vai ter acesso aí com o seu CPF, o número do seu processo ou buscando informações através do seu advogado que está à frente desse processo, tá bom? Boa sorte, muito obrigada, que Deus te abençoe. E aí